Eu tô ligado que depois dos vídeos de Giro Mobile, os vídeos que vocês mais gostam aqui no canal são os vídeos de curiosidade. É, e depois de rodar God of War no meu relógio, vocês acharam mesmo que eu ia parar? Se você achou que sim, você achou errado. Sim, hoje eu vou trazer mais um vídeo de gambiarra pra vocês. E é, cara, como vocês já viram no título do vídeo, sim. Hoje a gente vai jogar nesse celularzinho aqui PUBG, Free Fire e outros jogos também. Eu não sei se dá pra vocês verem direito aí, mas esse celular é muito pequeno, cara. Ele é menor do que a palma da minha mão. Se vocês colocarem esse celular aqui do lado de um celular normal ou do lado do iPad, cara, vocês vão ver que ele é simplesmente minúsculo. Mas antes da gente começar a nossa gambiarra, eu já peço pra vocês deixarem o seu like aí no começo do vídeo, cara, pra poder apoiar. E se você ainda não é inscrito, clica no botãozinho vermelho, se inscreve pra você não perder nenhuma novidade, belezinha? Mas então agora que você já deixou o seu like e já se inscreveu, então vamos parar de enrolação e vamos começar a gambiarra com esse celular aqui. Então vamos lá! Ó, antes da gente começar a jogar nesse celularzinho, eu vou falar pra vocês das configurações desse celular. Esse é um celular do modelo MTK6737 da empresa chinesa Katosh. Essa é uma empresa que não é muito conhecida por vocês, mas é uma empresa que ficou muito famosa lá na China por fazer minicelulares. E esse celular já é a segunda versão do aparelho. E diferente do anterior, esse veio com a tela curvada e com a qualidade melhor de tela. E uma outra coisa que chama atenção no aparelho, que além de ser pequeno e ter uma tela com a qualidade muito boa, ele tem também uma traseira de vidro bem brilhante e colorida. Isso chama muita atenção no aparelho, ele é muito bonito. E se você acha que porque ele é pequenininho assim, ele não é potente, você está totalmente enganado. Esse celular contém 3 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno. Então você consegue instalar vários aplicativos e jogos nele. O seu processador é um processador quad-core e ele vem com Android 8.1. A sua bateria é de 1000 mAh, cara. É bem pequeno se for comparar com os celulares da atualidade, mas estamos falando de um minicelular que não caberia uma bateria muito grande. Ah, e o celular mesmo sendo pequeno assim, ele contém também duas câmeras. Uma frontal e uma traseira. A sua câmera frontal é de 5 megapixels, podendo fazer até desbloqueio facial. E a sua câmera traseira é de 8 megapixels. Uma coisa que eu achei estranho, que a foto da câmera frontal está saindo melhor do que a câmera traseira. Não sei se é sujeira ou se é algum defeito mesmo no celular. Sobre a sua conectividade, cara, o celular é compatível com as redes do Brasil. Só que eu não sei se ele é homologado pela Anatel. Então caso você compre um, você pode correr o risco dele ser bloqueado. Porque a Anatel começou a bloquear aparelhos que não são homologados por ela. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar. Além de vir com uma capinha, o celular vem com duas películas. Uma pra você poder colocar no visor e uma pra você poder colocar na parte traseira do celular também. Além de uma chavinha pra você poder tirar o chip e um cabo USB. Ele não vem com carregador. Se você quiser carregar, vai ser só via USB. Ou você compra um carregador à parte. Mas agora que você já sabe sobre a configuração do aparelho, vamos colocar a mão na massa, vamos instalar jogos aqui e vamos ver se ele vai conseguir rodar. Então, vamos lá. Ok, galera. Já estou aqui com o celular, cara. E antes da gente começar a jogar, eu vou mostrar pra vocês que esse celular aqui é muito pequeno mesmo. Pra vocês terem noção, olha, ele é quase... Ele é menor do que a palma da minha mão, cara. Eu tenho aqui um isqueiro da Bic e olha, cara, é quase do mesmo tamanho. Esse isqueiro aqui é o isqueiro de sonar o mesmo. Olha pra vocês verem. É quase do tamanho. Eu tenho aqui também uma moeda de um real, uma moeda normal mesmo. Vou colocar aqui, ó. E podem ver, pra vocês terem noção, que é muito pequeno, cara. É midículo. Eu tenho aqui também uma capinha da Apple, do meu iPhone X. E vou colocar aqui dentro, ó. Olha pra vocês verem o tamanho disso aqui, cara. Como ele fica dentro da capinha. Dá pra vocês terem noção que é muito minúsculo mesmo o celular. Mas então agora vamos jogar. Ó, ok. Vamos começar aqui com Free Fire. Free Fire é um joguinho bem leve. Ó, entrou na tela da Garina, cara. Vamos ver se vai entrar. Beleza. Na tela inicial aqui entrou de boa. Tá funcionando, cara. O som direitinho. Vou iniciar aqui. Ó, galera. Aqui no menu principal, tá funcionando de boa. Tô conseguindo aqui controlar o personagem. Vamos jogar, né, cara. Vamos jogar pra ver. Ah, moleque, ó. Entrou no jogo. O aviãozinho aqui tá funcionando tranquilo. Ó, eu não tô sentindo travamento não, cara. Tá de boa. Só controlar isso aqui. Ó, é pra você ver. Só controlar, cara. O celular é muito pequeno. Então, pra gente poder conseguir tocar nos botões. Não é muito fácil. Mas tô sentindo. Ó, cara. Galera. Nossa, agora já tá dificultando. Porque os botões são muito pequenos, cara. Controlar aqui vai ser bem difícil. Vou ter que pegar as manhas aqui pra poder conseguir. Ó, tem umas coisas aqui. É. O bom, cara, é que pega automático as coisas aqui. Então é bem mais de boa. Cara, controlar isso aqui vai ser muito difícil. Pular tá difícil. Ó, peguei as manhas mais ou menos aqui já, galera. Agora eu tô conseguindo controlar mais ou menos aqui. O bom aqui é que no Free Fire pega as coisas automáticas. Então tá bem mais tranquilo. Mas, cara, eu tô sentindo que não tem um travamento não. Ó, tá de boa. Tô conseguindo aqui controlar o personagem normal. Agora que eu acostumei aqui com um pouco com a tela pequena que é menor. Eu só acostumei a jogar com a tela maior. Tá dando pra jogar tranquilo aqui o Free Fire. O mapa aqui também. Pera aí, deixa eu ver no mapa. Deixa eu dar um zoom aqui. Ah, cara, olha no mapa, galera. Só com zoom mesmo. Isso aqui que vai dificultar a gente poder enxergar. Mas rodou de boa, cara. Tranquilo. Vamos jogar outro jogo. Ok, agora a gente está aqui no PUBG. Eu queria trazer pra vocês com esse Gamepad aqui que nem eu fiz no relógio. Mas, cara, esse Gamepad não vai dar porque eles baniram. Então jogar no Tote mesmo não vai dar pra jogar com o Gamepad não, galera. Mas então vamos jogar. Beleza. Aqui na tela de lobby, cara, tá de boa. Só que apertar os botões que é difícil, ó. É bem difícil porque é pequeno demais. Ó, controlar aqui tá bem tranquilo. Me parece que os jogos estão rodando até tranquilo mesmo. Não tá travando, ó. Tá bem de boa. Só que o problema todo é só porque é pequeno. Vamos pular aqui. Ó, agora foi. Pra controlar, tá dando pra controlar o personagem de boa. A câmera e tal. Movimentação. O problema é só os botões que são pequenos. Isso que a gente vai ter dificuldade. Vamos descer aqui. Ver se a gente acha alguma arma. E consegue matar algum inimigo aqui pra testar. Pra ver se mesmo vai ser difícil jogar com esse celularzinho aqui, cara. Mas, ó. A movimentação tá boa. A porta tá bom automático? Abre. Boa. Menos mal. Tem até uma arma aqui. Pega automático também. E esse é o lado positivo. Deixa eu ver. Tem outras armas aqui também. Beleza. AK. AK é bem melhor. Aqui, ó. Pega AK. Ok. Nossa. Ai, 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 ai. Nossa, quase que eu morro, cara. O cara tava descendo um soco em mim aqui. Mas matamos. Matamos um celularzinho pequenininho aqui, galera. Ó, matamos um. Boa. Vê se a gente acha um outro pelo menos aqui. Passar pra cá. Ó, tá controlando aqui, cara. Tá de boa. Tá bem tranquilo. Eita. Tira, né, gente? Da onde que tá vindo? Nossa, tá aqui. Eu não tô vendo nada. Cadê o cara, velho? Vou tirar. Vai, 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 vai. Nossa, meu. Morremos. Olha o cara assim no telhado, cara. Mas teve bom. Vamos jogar outro jogo. Ó, galera. Então agora a gente vai testar um jogo mais de boa. O celularzinho aqui, ó. Tá de boa. Agora a gente vai testar um jogo mais pesado. GTA. Se rodar o GTA, cara. E eu vou falar pra vocês que isso aqui dá pra jogar. Que é de boa. Ó. Offline. Vai. Beleza. Cara. Galera. Olha vocês verem, velho. Deixa eu ver. Nossa, meu. Tá funcionando, velho. Que doideira, cara. Na moral. Se entrar no jogo... Não, vamos ver. Cara, tá entrando, galera. Me parece que vai... Olha pra vocês verem. Dá pra vocês... Até ouvir a musiquinha, ó. Galera. Tá funcionando de boa, meu. Ó, tá passando a cutscene aqui, tranquilo. Me parece que vai rodar, cara. Deixa eu ver. Vamos lá. Ó. Cara. Dá pra jogar. Dá pra jogar tranquilamente, ó. Onde dá pra pegar a bike? Pegou. Analógico? Analógico. Vamos dar um rolê aqui pra ver. Ó. Cara. Tá jogável. Dá pra jogar tranquilo. Sinceramente, velho. Tô de bobeira. Ó. Tranquilo. Deixa eu focar pra vocês aqui. Beleza. Melhorou. Ah, meu. Eu não tô acreditando, velho. Tá funcionando de boa esse jogo aqui, galera. GTA no celular desse, talvez, aqui. Cara. Não tem como. Esse é um laptop demais. Olha, galera. Como vocês podem ver, o aparelho é pequeno, cara. Mas ele é super potente. Claro que não tem como comparar ele com outros aparelhos aí. Porque o seu processador não é um processador muito bom. Pois estamos falando de um aparelho que é pequeno e muito barato. Mas pra você usar no dia a dia, isso aqui dá com certeza. O aparelho é muito bom. Mas e aí, você gostou do nosso vídeo? Acreditou mesmo que a gente ia rodar o PUBG Lite e até o Free Fire no celular? Eu tô achando que não, né? Mas vocês viram que nós conseguimos sim. Então, esse é o nosso vídeo, meu. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like maroto. Se inscrever. E eu vou trazer vários vídeos pra vocês também. Então, fique ligado aí. Em breve, eu trago pra vocês mais, beleza? Mas então é isso aí, cara. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Deus, eu sou Oliveira. Até a próxima. Eu fui!